Música 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 Fábio Sleiman Fábio Sleiman O cara do skatista no diário Fábio Pressecrito no show Segunda a sexta a partir do dia 15 de dezembro. Rato. Detalhe, para maiores de 18 anos. É isso mesmo. Você que é menor nem se atreva. Viu? Aí. Rato. Legal, né? Skate, cara? Proporciona várias paradas legais, assim. Além dos amigos, além da skate, tem essas paradas aí. Uma gravaçãozinha aqui, uma ali. Puta, eu adoro. Muito louco. Skate na venda. O que faz, eu adoro. Você está loses? In your own party like a whore In your own party like a whore In your own party like a whore